A Óticas Marilha é sucesso absoluto aqui na cidade de Presidente Dutra. Então vem pra cá, vem aproveitar as grandes facilidades e grandes promoções. Temos muitas novidades pra você e pra você estudante. Foi prorrogada a promoção Estudante Paga Meia. Então vem pra cá, vem aproveitar e olha, você pode ter certeza que você vai encontrar o estilo certo que combina com você. Temos óculos de sol com 30 até 60% de desconto. Vem pra Óticas Marilha e ande no estilo você também. Vem aqui, o atendimento é diferenciado e a qualidade que você já conhece. Óticas Marilha, há mais de 10 anos fazendo o melhor pela sua visão.